Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha quem tá aparecendo aqui hoje, ó. Desejando um Feliz Natal, né? Esse é o César, gente. César no caminhão que nunca aparece, ó. Ele tem um pouco de vergonha, mas é o pai do Júlio, ó. Olha lá, né, Jú? Parece um pouquinho. Parece um pouquinho. Tá chegando todo mundo aqui, ó. Minha sogra chegando aqui. Ele vai lá fora pegando, mas depois tem que ver gelo. Gente, a casa vai, tá cheia, já tá chegando o meu povo. Então, eu parei rapidamente pra falar com vocês. Porque hoje é dia de bagunça. Ó, minha sogra tá entrando aqui também. Olha lá, você gostou da máquina pitada ali. Então, vambora que vocês vão acompanhando o que vai acontecer aqui. Já tô morrendo de calor. Rio de Janeiro, sabe como é que é, gente? Rio 40 graus. Então, vamos começar a fazer a nossa festa. Que aqui em casa isso só comemora mais no dia 25 mesmo. O almoço aqui é sagrado. Então, vocês vão acompanhar aí com a gente. Bora lá. Bora lá. Gente, aqui, ó. Fiz um bolinho. Porque quinta-feira, dia 22... Quinta, é. Quinta-feira, dia 22, foi aniversário do meu filho mais velho. O John DeFoice, que vocês já conhecem. Aí, nós fizemos o bolinho. Isso aqui, gente, é pra botar o bonequinho de neve. Pusar com esse buraco aqui. Um pudim. Dois pudim. Mousse. Aqui, é pra ver. Tem um manjazinho aqui. Aqui dentro, tá salpicão. Isso aqui é pão de alho pra assar. As outras coisas, eu tô na geladeira da minha mãe. Eu tirei carne pra fora. Então, a gente vai fazer um almocinho com churrasco. Porque fazer chester aqui, pra um monte de gente, eu vou ter que assar não sei quanto chester, não sei quanto pernil. Então, a gente prefere assar tudo na brasa, que aí facilita mais, né? Então, todos os anos nós fazemos assim, né? Então, aqui são as sobremesas e as comidas. Fiz salada de bacalhau. Fiz arroz. A minha cunhada vai trazer macarronese. E acho que foi isso. Ah, farofa. Então, é isso, gente. O almocinho aqui de 25 de dezembro. Nós estamos aqui já comemorando. Já vai virando os dias, né? Como eu falei pra vocês, né? Então, vou ir sexta, sábado, hoje é domingo. Então, o vídeo deve ir amanhã, segunda ou na terça pra vocês assistirem. Ei! Mas e cadê essa criança? O que você tá comendo aí? Você tá comendo pão? Ariel? Dá oi pros amigos, ó. Olha lá o que ele tá querendo, gente, ó. Qual a vovó, a gatilha? O que você ganhou, cara? Olha aí que bibi bonito, meu Deus. Ih, olha o bibi do Ariel. Noel. Ariel Noel. Aqui, ó. Ariel Noel, cadê você? Ih, você tá... Fala aí pro pessoal. Deixa eu ver essa roupa linda sua. Olha o nosso Noel aqui, gente. Tem coisa mais linda do que essa? Esse é o Ariel, né? Tu tá com a vovó Catita, ó. Você sabe que é de Catita já é vó, gente? Catita é vovó, ó. Olha lá. Catita é vovó Cat... Olha lá, vovó Gatita, ó. Toda de vermelho, ó. Ó, arrasando esse Natal. O que é que tá aqui? Tori tá aqui se coçando, olhando o que Ariel ganhou. O vovó Batista deu o bibi pra ele. Cadê Ariel? Que bonitinho. Agora ele vai querer saber. Vamos por causa do... Vamos por causa do... O que é que tá aqui? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Merece até um quadrinho, né, de tão bonitinho É um cartão, ó, que ela escreveu Muito fofinho, ó Querida amiga, que Deus continue te abençoando, que todos os seus sonhos e planos se realizem Obrigada por tudo, beijos, ó, que eu tenho nem palavras pra agradecer esse carinho, gente, como eu falei, ela veio de tão longe e chegar aqui no Brasil se lembrar de mim, às vezes a gente até fica pensando que isso é merecedor disso tudo, sabe, só tenho que agradecer a Deus pelas minhas florezinhas do meu jardim, que são vocês aqui, os inscritos, os canais amigos que estão sempre apoiando, Só tenho que agradecer a Deus, só tenho que agradecer a Deus, sabe, por ter colocado vocês no meu caminho, porque a gente sabe que aqui no YouTube a gente não ganha nada não, assim, de que eu digo valor financeiro, né, é muito difícil a gente conseguir, né, juntar pelo menos os cem dólares, que é uma luta Jesus, que até hoje nós não conseguimos ainda, Mas quer bênção maior do que essa? Não tem, não tem dinheiro que pague esse carinho, né, da pessoa vir escrever algo pra gente e mandar assim, algo tão singelo, tão bonitinho, ó, seja feliz, obrigada amiga, já sou feliz com esse carinho que você me deu, pode ter certeza, né, que eu vou arrumar uma moldurazinha, vou colocar e vou guardar com muito carinho aqui, beijo amiga, fica com Deus Eu ganhei esse aqui também, ó, do meu esposo, são conchas, e eu tô esperando por essas conchas já há muito tempo, uns dois anos, mais ou menos, aí vocês vão falar assim, gente, não é possível que na onde você mora, Dani, não tem concha, não, tem concha sim, mas não essa concha aqui, ah, mas qual é a diferença dela pra outra, não tô vendo nenhuma, já vou mostrar pra vocês, Essa concha aqui é chamada de concha, é, monstro do lago Nance, ou Long Nance, né, por que, gente, olha só, é, vocês sabem que eu amo coisas fofas, deixa eu tirar isso aqui pra poder mostrar, melhor vocês, que tá cheio de coisas aqui, então deixa eu mostrar aqui, olha só, essa concha, ela é em formato de um dinossauro, aí aqui, ó, é o pezinho, você encontra ela na Shopee, E eu já tô namorando ela já há um tempo, lá no Pinterest, e não encontrava aqui no Brasil, ou, aí, o que que acontece? É, encontramos aqui, onde eu moro, mas tinha muito pouco, assim, tipo umas laranjas, só tinha essas três verdinhas aqui, e as outras eram uns laranjas meio manchada, feia, sabe? E aí eu achei essas três verdinhas, queria ter comprado mais, aí, elas, assim, não são conchas grandonas, são conchas pequenas, mas são uns monstrinhos, eles não vão ficar em pé, porque tá com esse negócio aqui, eu vou ter que tirar pra mostrar pra vocês. Pronto, tirei a embalagem, pra elas poderem ficarem em pé, porque aquele papel tava pesando, agora dá pra vocês entenderem melhor, não dá? Ó, aqui, é como se fossem dinossaurinhos, aí você coloca dentro do feijão, ou da sopa, assim, aí a cabecinha dele estica do lado de fora. Não sei se aqui do vídeo tá dando pra perceber, né, que são como se, ó, como se fossem dinossauros, se vocês procurarem lá na Shopee, tem até um videozinho muito legal lá na Shopee, mostrando eles, assim, tipo em movimentos bichinhos, né, aí alguém vai e pega, aí eles tentando sair correndo dentro da sopa, é muito legal, então, ó, seus pezinhos do dinossaurinho, e assim, aí eu super amei. Outra coisa aqui também que eu ganhei do meu esposo, aí eu tava querendo muito, muito, e esse aqui é grande, eu tinha um calendário desse, mas dei mole, calou no chão, os cachorros, né, pegaram, aí eu não tinha encontrado mais, né, então esse aqui é bem grande, e foi um precinho até em conta, né, numa loja aqui também. Ah, foi na Tides, foi na Tides, acho que foi R$35,00, eu acho, R$35,00, é, R$35,00 na Tides, que meu esposo pagou, então, queria muito, 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 muito conseguir, finalmente, meu calendário. O outro que eu tinha, tinha uma parte aqui de cima, que tinha uma borboletinha, muito bonitinha, era azulzinho e branco, aí esse aqui é preto com o branco, mas se quiser eu posso pintar também de outra cor, né, se eu não quiser tirar, deixar esse preto, ou deixar esse preto mesmo, eu não sei, mas eu tava querendo muito esse daqui, finalmente eu consegui. Amigos, ganhei também essa daqui, ó, poincética, ou bico de papagaio, flor natalina, como é conhecido, né, ganhei da minha amiga Bia, que tem uma loja de plantas, obrigada Bia, obrigada pelo carinho, amei, ela ficou ornamentando a nossa mesa, a nossa ceia, né, eu nunca tive dessa espécie, nunca cultivei, não, espero que seja de fácil cultivo, assim, vou tentar, né, salvar ela, que pelo menos ela aguente, nesse período aí do ano novo, né, agora, já passou o Natal, e que ela venha aguentar também, obrigada Bia, obrigada pelo carinho, Deus abençoe você também. Dia seguinte por aqui, gente, eu tô meio rouca, não reparem minha voz, que ontem eu forcei a voz demais, o som ligado, toda vez que o som ficar ligado, eu começo a forçar a voz dar nisso, aí só pra mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu ganhei ontem, veio poucas pessoas aqui mesmo, foi só minha sogra, minha comadre Julie, né, minha comadre Julie, e a sobrinha do César, é, minha sogra e minha cunhada, foi isso mesmo, vocês acompanharam aí o aniversário do John, foi só um bolinho, né, que nós fizemos pra comemorar o aniversário dele, 26 anos, aí gente, eu mostrei pra vocês aqui, ó, ah, eu falei assim, ó, quem quisesse me dar alguma coisa, me desse pano de prato, eu amo pano de prato, gente, a gente que fala, ah, pelo amor de Deus, ganhar pano de prato de presente, eu gosto, que aqui em casa, são três homens, e eles usam os panos de prato e pegam, encar de tudo, vocês sabem como é que é, povo que trabalha na oficina, lava a mão, mas sempre fica encardilho, então, eu amo o pano de prato, amo, aí, ó, eu ganhei esses aqui, falei, pode trazer pano de prato, que eu quero, se pudesse, todo mundo tivesse me dado pano de prato, seria bom, ah, eu gosto, é algo assim, é bom ganhar coisas úteis, né, aí ganhei da Catito esse joguinho de copo aqui, mega fofinho também, ó, aí, ela me deu também esses brincos, que ela sabe que eu sou a louca dos brincos, esse aqui, que é uma folha, gente, eu amo o biju, amo, principalmente brinco, né, aí ela me deu esse pingente aqui, ó, não sei se tá focando, deixa eu botar aqui pra ver melhor, é uma fadinha, só dando pra ver, olha, é uma fada, que ela sabe que eu gosto muito desse negócio de elfos, né, olha, ela me deu essa fadinha aqui, ó, o brinco, acho que aqui dá pra ver melhor, os brinquinhos, uma folha, que representa também bem os elfos, né, e eu tô com a mão aqui na frente, perdão, deixa eu tirar aqui, vamos dar a posição, esse aqui, aí minha mãe me deu essa blusa aqui, achei linda também, essas perolazinhas, aí minha comadre Julie Vaqueira me deu essa plaquinha também, que vocês sabem que eu amo, ela sabe que eu gosto muito de decoração, aí ela me deu isso aqui, ó, home, só o amor transforma casa em lar, só o amor transforma casa em lar, né, e home significa casa, lar também, muito fofo, agora deixa eu mostrar pra vocês, algo que eu ganhei do meu esposo, e que eu tava querendo já há muito tempo, e ele conseguiu encontrar no marketplace, e por coincidência foi aqui perto de casa, num bairro aqui perto, e eu falei, ele me deu de Natal, e é uma coisa que eu vou ainda ter que, vou pintar, porque eu não quero que fique assim, e vou mostrar pra vocês, gente, olha isso, acho que tá meio escuro pra vocês verem, né, o que eu pedi a ele, um carrinho de chá, aqui, só que eu não queria, deixa eu puxar aqui pra mostrar pra vocês, aqui, ó, virou uma mesa, mas eu não queria esse com mesa, né, queria aquele que tenha um voto em volta assim, eu vou ver se eu consigo colocar alguma coisa em volta, vocês sabem que eu tenho gatos, que os bichos sobem e fazem besteira, não quero que quebrem minhas louças, né, mais decorativo, né, mas ele tem uma madeira aqui, que você empurra, e ela desce, deixa eu puxar mais, é, é um carrinho de chá bem antigo, por sinal, eu já queria há anos esses, aí ele falou pra ele, calma, aí ele falou pra mim assim, calma, que um dia eu vou te dar o tal do carrinho que você tanto quer, as rodas, eu não sei nem que ano que é esse carrinho, mas ele é bem antigo, então, eu vou pintar ele de branco, eu não quero, já falei vários vídeos aqui que eu não gosto, de móveis assim, rústico assim, eu guardo rústico, mas não nos móveis, e respeito quem gosta, mas eu vou pintar, ele vai levar na oficina, vai pintar igual ele pintou a casinha, ele vai ficar todo branquinho, mas combina mais com a decoração daqui, vocês estão vendo, não é que fica escuro, então, não dá, pra quem tem casa bem clara, mora em apartamento, nem uma casa assim que entra bem, luminosidade, então fica melhor, mas aqui vocês já tiram ideia aqui, ó, o quanto é escuro, né, então, lindo, maravilhoso, mas não vai ficar assim, eu queria muito, muito mesmo um carrinho desse, graças a Deus, e o esforço do meu esposo, eu consegui, né, depois, quando ele tiver pintado, eu vou mostrar a vocês, o que sobrou de ontem, pra ver, eu coloquei chocolate em barra, né, e fiz uma ganache, fiz um creme, e o bolo do John, que sobrou, foi esse aqui, a Catita ontem foi, ficou até um pedaço aqui em cima, a Catita ontem foi embora, deixou um pedaço dela pra trás, foi, Catita, você esqueceu o seu bolo aqui, ah, não, acho que não era nem da Catita, acho que era do Davi e do Jaimble, o esposo e o filho dela, esqueceram o bolo, brincaram tanto que agora esqueceram a fatia pra trás, e aqui, né, do, acho que ainda tem um pudim pequeno, na geladeira ainda, depois meu esposo vai comer com o meu esposo, é o louco do pudim, aí foi isso que, sobrou, sobrou farofa, ainda sobrou, ai, salpicão, vai ser o almoço de hoje, né, ainda, acho que não tem salada de bacalhau, acho que ainda sobrou ali na geladeira, então é isso que nós vamos almoçar, então, gente, fim do Natal, infelizmente, lindo, maravilhoso, fiquei muito feliz, obrigada a todos que tiveram presente, vieram cantar parabéns com o John, e agradecer a vocês também, os amigos aí do YouTube, estão sempre com a gente aqui, ajudando, comentando, curtindo, compartilhando, só tenho que agradecer a cada um de vocês pelo carinho, tá, meus amores? e vamos continuar filmando aí por esses dias, beijos no coração, e até o próximo vídeo, fiquem com Deus! e até o próximo vídeo,